Bom dia, sexta-feira, vamos ser véspera de feriadão, segunda-feira a maioria dos estabelecidos estará fechados, que dia 1º de maio... Não, diz que aí terça-feira. Terça-feira, isso. Mas já vamos fazer segunda-feira, né, amigo? Antes de apresentar o nosso convidado, José Benito Neto, da revista Gol, eu vou dar aqui o What's da Rádio. Rádio Tavo News, esta rádio que eu me apresenta. O What's é o 5198172234, o telefone é 51466666. O site é www.radiotavonews.com, ao vivo, em vídeo. Fanpage Rádio Tavo News, aplicativo, tudo junto, bem leve. Rádio Tavo News, baixando seu público, playspot. É beleza, pujaria, sou machado. Entidades parceiras somadoras da rede, STBMs, em geral, Sintegres, CPLs, Abanf, Napeg, CSEBs e Sintegres. Vamos se apresentar o nosso convidado. Com muito prazer, eu vou, ainda estamos para fechar agora à tarde, mas... O Top Salon, só vou dar um topezinho aqui do nosso amigo Pá, do nosso amigo Juliano, na rua Praça Curso de Porto Alegre, 41 Centro Histórico. O telefone é o 5192211662, o ates tem o 984701186, o outro ates é o 991057865. É o telefone com mais detalhes, aí vai ter as vinhetas, a gente vai, no sentido específico, ficar melhor, a companheira do Pablo, eles vão conversar com ele hoje à tarde. Caravana colorada, Brasileirão 2018, pode ter uma caravana para o Rio de Janeiro, para Flamengo e Inter, acredito que a gente exige no Maracanã esse jogo, né? Eu acho que é um jogo de suporte, isso é no Maracanã. Saída dia 4 de maio de 2018, valor 670, inclui o ingresso diário, hotel, café na manhã. A menina do portão, 5 do gigantinho com o Flávio Conto, o telefone 5198411544875. E o Facebook Flávio Conto com dois outros. Então, você coloca o Flávio Conto para esses dois outros, que é difícil de dizer. Flávio Conto. O e-mail é Flávio Conto com dois outros. O apoio do Cidades Transportes. Bom dia, Aveline. Bom dia, bom dia, uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui na Rádio W News batendo um papo com você, que é colega nossa aí, do meio esportivo, nas rádios, nos encontros e nos estádios de futebol, nas ida e nas vindas dos jogos, especialmente da dupla Grenal. Me diga uma coisa, Aveline. Qual foi a tua avaliação aí, vamos começar primeiramente. O Campeonato do Brasileiro está começando, né? A gente ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação. A tua avaliação do gauchão, Aveline. O que você achou com o gauchão aí? Pois olha, o gauchão, o Campeonato do Gaúcho, de 2018, foi uma edição normal com as outras. Sem muito brilhantismo, mas foi uma edição normal. que se destacou aí o Juventude, o próprio Internacional, o Grêmio, especialmente o Brasil de Pelotas, que saiu muito bem. O Caxias, uma certa ocasião, esteve muito bem presente na competição. Eu não me lembro qual que é o outro time, mas em princípio foram esses quatro aí que desempenharam bem essa competição. E o Grêmio realmente foi o vencedor, merecidamente, porque o Grêmio realmente tem um melhor time. Tem um time compacto, um time forte, e o Grêmio foi o vencedor dessa competição, porque realmente tem time, tem uma equipe forte, pesada, é uma equipe que já vem jogando há muito tempo junto. Isso aí facilita para o treinador Renato Portaluppi. Inclusive, não sei se você concorda, Adelina, acho que o Grêmio começou a ganhar esse gaúcho nos graus, nos grenais, não é? É, foi nos grenais que houve a diferenciação. Porque até então o Internacional vinha desempenhando relativamente à competição, o próprio Brasil, como eu havia citado. O Grêmio começou mal, muito mal, se presumia ou se acreditava que o Grêmio pudesse cair na segunda divisão, porque de tão mal que vinha na competição. Até porque também não vinha com todos os titulares. Não vinha com todos os titulares. Era um time reserva, semi-reserva, era um time que não vinha com todo o seu poderio. E a grande imprensa e a torcida, de modo geral, presumia que o Grêmio viesse a cair. Eu dizia para muitos que o Grêmio, pela formação, por ter alguns atletos com qualidade, eu dizia muitas vezes que o Grêmio, na hora do pega-paca-pá, o Grêmio ia se dar bem, ia passar por cima, como aconteceu. O Grêmio acabou passando por cima do Internacional, que é o seu maior adversário, e ali é que se tirou a febre. E eu dizia, olha, se o Grêmio garante vaga e for para disputar palmo a palmo com o Internacional, ganha do Internacional, porque tem mais time que o Internacional, e foi o que aconteceu. O Grêmio acabou passando e sendo campeão. Me dizia uma coisa, Virene, e eu sempre converso com todos, independente se é do índice ou do Grêmio, eu sempre faço essa pergunta. O que se deve ao sucesso do Grêmio? Se deve a uma boa administração do presidente Romildo, a parte do Granato Portaluppi, ou é um conjunto de fatores que está fazendo o Grêmio estar desenvolvendo melhor o futebol? Eu até arrisco dizendo, se deve concordar também com o Grêmio. O Grêmio é melhor atividade médica, atualmente. Não sei se você concorda. Claro, concordo plenamente. Indubitavelmente, concordo em letras garrafais, em gênero, número e grau. O Grêmio tem um conjunto de fatores que faz com que o Grêmio se torne grande. O Grêmio tem um belo treinador que, ao longo dos anos, aprendeu muito. Nos últimos anos para cá, o Renato me parece que amadureceu. Amadureceu. O Renato, ele passou a ser, me parece assim, a ser mais profissional. Não que ele não fosse profissional, mas mais profissional no sentido de conhecimento, de aprendizado e tal. Eu acho que eu entendi o que tu quer dizer, que ele era muito ainda um boleiro ainda, né? Era, ele mesmo tendo largado o futebol, ele ainda tinha o espírito de boleiro. E ainda ele não tinha, o Renato ainda não tinha entrado num processo ainda de ter sido um treinador qualificado. Tinha algumas dificuldades, então é verdade que as passagens que ele teve pelo Grêmio, de idas e vindas, o Renato nunca chegou a se estabilizar. Mas o Renato precisava, era ter uma direção que pudesse trabalhar com ele no sentido da forma e da maneira como é o Renato. Por exemplo, ontem, por exemplo, eu estava ouvindo no rádio, numa rádio dessa de Porto Alegre aqui, de que o Renato teve folga ontem, no Rio de Janeiro. Pediu folga, pediu folga no Rio de Janeiro. Ontem foi quinta-feira, né? Quinta-feira, o Grêmio vai jogar sábado. Ele está, ele no Rio de Janeiro, pra ele, cada dia que ele fica no Rio de Janeiro, é um dia de férias. E o Renato pediu folga. Aí eu fiquei pensando, analisando, matutando, disse, mas vem cá, mas será que é certo? Será que é errado? Será que pode? Será que não pode? O Renato está a serviço, ganha um salário grandioso, ganha um salário enorme, ganha um salário magnífico. Pô, mas pediu folga, dia de semana, no Rio de Janeiro, pra jogar futebol? Olha, e ele realmente pediu folga. Pediu folga e foi jogar futebol com jogadores, colegas deles, antigos jogadores, na praia. E eu pensando, eu digo assim, mas vem cá, será que ele está certo? Será que não está certo? Será que o Grêmio fez certo ou não fez certo? E eu estive analisando, depois fiz uma análise geral, cheguei à conclusão que o Grêmio fez bem ter dado uma folga pra ele. Sabe por quê? Porque o Renato tem se dedicado ao Grêmio, tem trabalhado com o Grêmio, tem ido aos jogos no interior, em tudo que é lugar e tal. Ele estando na casa dele, no dia que ele está na casa dele, que é a casa que é o Rio de Janeiro, que ele gosta e se apaixona, ele estando lá, um dia pra ele, que ele possa jogar o futebol com a turma, com os jogadores lá, pra ele é uma satisfação. Não vai mudar toda a filosofia do futebol que ele apresenta, que ele coordena com o time do Grêmio. Não vai mudar nada. E eu achei que o Grêmio fez bem ter dado um dia de folga pra ele. E aí eu pensei mais, mas com o salário desse, um dia de folga não é um prejuízo? Aí eu voltei e fiz uma analogia melhor. Não, tem que dar essa folga sim. Porque é melhor, porque tu deixa mais ele à vontade pra trabalhar mais e se dedicar mais. A motivação. É a motivação, porque é a mesma coisa, tu trabalhas aqui, tu trabalha ali, ó, acolá. Aí tu trabalha, te dedica. Aí quando tu tem uma oportunidade, uma folguinha aqui e ali, tu vai ter mais motivação. Tu vai ficar mais alegre, tu vai ficar mais feliz. Sempre uma folga é uma coisa boa. E tu sabe, Aveline, até eu digo um pouco uma experiência particular minha. Ele é meu caso. Eu fui sempre uma pessoa que gostei de Porto Alegre. Isso eu nunca neguei. As pessoas que são lá da minha cidade sabem o que é disso. Vai, quando eu vinha pra cá, pra mim, nossa, isso era uma terapia de cabeça. Tanto é que hoje eu tô aqui, residindo aqui. E quando a gente gosta de um lugar, se identifica com uma cidade, é o lugar do Renato. Ele é identificado com os antinheiros. Claro que a atividade profissional dele é em Porto Alegre. Mas ele sente bem lá, tem os amigos dele, tem a casa dele lá. Mas quem é que não gosta de estar na beira da praia, jogando um futebol, tomando um chopinho? Eu, se eu tivesse bem de vida, eu queria ficar a vida toda lá. Que é uma maravilha. Vida de, entre aspas, vida de vagabundo é coisa boa. Na beira da praia. Vida de vagabundo na beira da praia é uma maravilha. Tem aquelas moças bonitas, né, Jâncio? É, e aí é o seguinte, é muito bom, né? E aí o Renato, que saiu do interior, era padeiro, uma oportunidade... ...na praia, podendo jogar com os amiguinhos dele, tomar um chopinho ali, ó... Em plena quinta-feira. É? Em plena quinta-feira. Em plena quinta-feira. Outra coisa, a gente falou de Renato, é algo assim muito interessante no futebol brasileiro, é a questão do Renato, porque todos os clubes, não só o Gui, todos os clubes que colocaram seus ídolos como técnicos não deram certo. Por exemplo, o Rogério Ceni no São Paulo não deram certo, o Falcão não deram certo no Internacional, o falecido Fernando não deram certo, o Rúdulo não deram certo. E o Renato é o único ídolo dentro de campo que consegue ser ídolo como treinador. É algo assim interessante no futebol brasileiro, né? É, mas em relação aos dois jogadores que passaram pelo Internacional, o Fernandão e o Fernandão, o próprio Figueiru também, o Fernandão e qual é o outro jogador, o Falcão? O Falcão. O Falcão, entre todos isso aí, o Falcão é, na minha concepção, Falcão e outro jogador que eu acho que tem um potencial enorme e eu vou fazer campanha pra ele, né, pra que um dia ele possa treinar o Internacional, é o Paulo César Carpeggiani. E são ex-jogadores que conhecem os jogadores, conhecem a qualidade dos jogadores, conhecem, sabem quem é quem que pode vestir a camisa do Internacional. Então, esses treinadores, tu tem que dar chance pra esses treinadores. O que que é chance? Não é ficar, esse treinador ficar 30 dias como ficou o Falcão, 30 dias e mandar embora. Esse é um treino, tipo do treinador, tem que ficar no mínimo um ano, no mínimo um ano. Porque um ano tu consegue tirar febre do treinador, de saber do trabalho dele, conhecer a forma do treinamento dele, o jeito de trabalhar, as jogadas ensaiadas, né, isso aí é uma forma de, da própria grande imprensa e a torcida, fazer uma avaliação. Falcão, de tudo que ele representou pro Internacional, e o próprio Paulo César Carpeggiani, eram, seriam dois jogadores, ex-jogadores, que faziam isso aí muito bem. Falcão tem que fazer isso aí, só que o imediatismo, a cobrança e a, e a, e a, e a, e a, e a, e a desqualificação dessas direções, de modo geral, porque, diga-se de passagem, a grande maioria desse pessoal que dirige o Internacional, a grande maioria são pessoas que não tem potencial pra tal, não tem potencial pra estar desempenhando o jogo, não tem potencial pra, pra comandar a Comissão Técnica. Tem muitos treinadores aí, tem muita gente da Comissão Técnica, que passam, entram a trabalhar uma grande, uma grande equipe como é a do Internacional, e se vê que não tem, não tem condições de, de, de trabalhar na Comissão Técnica. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao, ao Melo, esse, esse da Comissão Técnica. Eu tenho minhas dúvidas ainda em relação ao próprio treinador. Ah, mas tu precisa ter tempo, eu também acho que tem que dar tempo, mas eu acho que tem que dar tempo pra esse treinador, por exemplo, esse treinador, esse treinador, como é o nome dele, o... O Daer Helmo. O Daer. É um bom cara, me parece ser uma boa pessoa, eu acho que tem que dar uma oportunidade. Mas esse rapaz, esse rapaz, não passou, nunca se viu ele num momento, nunca se viu ele na equipe do Internacional como destaque como grande jogador, nunca se viu ele como destaque como treinador até nas categorias de base, nunca se viu ele em destaque em nada. simplesmente porque era um mero coadjuvante ou, segundo o reserva do treinador, ele foi colocado numa posição de titular, na condição de treinador, de treinador efetivo, porque passou pela seleção brasileira como auxiliar. Eu acho que um treinador desse não se põe fora, mas não se coloca como treinador. Um treinador desse, vou repetir, não se põe fora, vai embora. Não te queremos aqui, não. Pelo contrário, não, tu fica aqui conosco. Mas vai ficar numa posição de... Quando o time estiver bem com o treinador afinado, com o treinador gabaritado, um treinador que tenha montado um time bom, e esse assessor, ele é o... Esse assessor do treinador, o Daer, ele seria um complemento pra ir acompanhando com o treinador todo um processo, todo um processo com um treinador gabaritado. Mas não, tu não pode botar um treinador desse? Tu não pode botar um treinador desse? Iniciante, vamos dizer, né? Numa equipe que... Uma equipe que... Toda desarrumada. Uma equipe que não tem lateral esquerdo, que não tem lateral direito, que não tem uma zaga boa, que não tem um meio de campo bem formado, não tem... Não tem um conjunto de jogo, não tem uma estratégia... Não tem tática, não tem estratégia de jogo, tem de tudo, vamos lá, no oba-oba, naqueles passos unilaterais que eles fazem, eu sei fazer, tu sabe comandar. O time é assim, olha, tu passa a bola pra cá, tu vira o jogo, tal, comanda... Não, cadê a jogada ensaiada dele? Eu não vejo uma jogada ensaiada do Odair. Tu não vê, ninguém vê nenhuma jogada ensaiada. Quando não tem jogada ensaiada, aí já começa aí o perigo. Me diga uma coisa, Aveline, eu quero a tua opinião, que até eu nunca te perguntei, até eu vou te perguntar no ar, que às vezes a gente... Mas não é uma pergunta obscena, né? É! O senhor não dá, Alessandro, eu nunca te perguntei, Aveline, é verdade, nunca te perguntei. A gente fala bastante coisas, fala muito de futebol, e às vezes eu nunca tinha te perguntado pessoalmente, quando eu te pergunto está no ar. O D'Alessandro, o que que tu acha do D'Alessandro? Olha, o D'Alessandro é um ídolo no Internacional, é um jogador que já fez tudo que tinha que fazer no Internacional. Ele está numa fase, ele está numa fase, que às vezes, numa jogada eventual, numa individualidade do D'Alessandro, pode ser gol. Ele sempre tem essa capacidade. O jogador que tem a qualidade técnica, como o D'Alessandro tem, com 50 anos, se ele tivesse 50 anos, ele vai fazer uma jogada individual lá e vai meter a bola de papinha para alguém fazer um gol, porque ele tem qualidade técnica para fazer isso. Mas o D'Alessandro não aguenta 90 minutos. Quando tu tem um jogador que não corresponde a fazer aquele trabalho necessário para garantir uma estabilidade no time, isso cria um problema para os outros jogadores. Porque quando tu tem 11 jogadores, aí tu tem um jogador meia boca, como é o caso do D'Alessandro. D'Alessandro é meia boca. Quem é que vai dizer que não é? É meia boca. E aí é. Se ele disser que não, vai ter que discutir comigo, porque é meia boca. Quando tu tem um jogador que é meia boca, ele, em tese, ele, de modo geral, ele prejudica todo o time. O que é que eu quero dizer quando ele prejudica todo o time? Não é prejudicar no sentido de... Eu estou falando taticamente. Prejudica porque ele não corresponde para correr atrás da bola para obstruir ou tirar a bola do adversário. Aí quem prejudica são os caras que vêm de trás, que é o caso do Dourado, é o caso do próprio Edenilson, que é um jogador a menos. Porque se o D'Alessandro correspondesse a jogar a bola como o Dourado e o próprio Edenilson no meio do campo, aí fica palma a palma. Porque aí tu tem um time que todos desempenham de igual para igual. Agora, quando tu tem um a menos... O Internacional, para mim, joga sempre com 10 jogadores. Com o D'Alessandro. Para mim, o Internacional, em vez de jogar com 11, ele joga com 10. Sendo que, mesmo jogando com 10, às vezes, esse D'Alessandro, que entre a ato está fora, ele, às vezes, numa jogada, ele pode representar, fazer um gol. Ele pode, como ele fez, aqueles gols de falta, que ele sabe bater bem na bola. Essa diferença é incontestável. É incontestável. Isso aí ele sabe fazer. Mas, no cúmputo geral, nos 90 minutos, ele prejudica o time. E não é ser jogador de segundo tempo? Não. Com a atual fase que ele está, né? Não, eu já não digo nem segundo tempo. Eu acho que o D'Alessandro já deu o que tinha que dar. Aí, se tu perguntar, aí no jogo, do próximo jogo que o Internacional vai jogar com quem? Agora, domingo? Com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Ele pode fazer numa, numa, duas jogadas, ele pode fazer, pode, numa, duas jogadas bem feitas, bem elaboradas, bem arquitetadas, ele pode meter a bola nos pés de alguém para deixar alguém na cara do gol. Ele pode, até ele fazer o gol. Ele pode fazer, porque ele tem capacidade. Só que, se tu fizer uma análise geométrica da questão toda, ele, 90 minutos, ele joga de 90 minutos, ele joga em proporção, ele joga 20 minutos. Isso aí, em tese, isso aí prejudica todo o time. Isso não quer dizer que numa jogada ele possa fazer o gol da vitória. Isso ele tem capacidade. Ele é bom para isso. Mas ele, no cômputo geral, ele prejudica o time. Eu te digo uma coisa, Biele. Você, como analista de futebol, acompanha o futebol há bastante tempo, até mais tempo que eu. Tu não acha que tu estava falando a questão, tu fez uma crítica sobre a questão da direção internacional? Não. Tu não acha que o D'Alessandro manda no vestiário do clube? Não só no vestiário, como no clube. Manda. 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 Isso é outra coisa. Isso aí, como eu havia dito, é incontestável. Manda. E o D'Alessandro manda e a direção não faz nada. A direção não faz nada. Isso aí não faz nada porque a direção é incompetente. Ela não tem impulso, não tem firmeza para botar os pingos nos ídios e chamar eles e dizer, olha, vai jogar tua bota, tem um baita de um salário, aqui quem decide quem manda somos nós. Mas como a direção e a comissão técnica é incompetente, o D'Alessandro sabendo e ciente dessa realidade, ele manda e abusa e faz o que bem entende. E o que acontece? Essa é a realidade. Manda mesmo. O que eu acho errado. Ele poderia mandar uma outra época. Uma época que ele estava em épocas douradas, quando ele jogava muito e jogava 90 minutos. Hoje ele joga em proporção, ele joga 15, 20 minutos e deu. Essa é a realidade. O cara com quase 37 anos de idade não tem o pique de um guri de 19 anos. Não tem o pique. E aí ter um cara com 37 anos, apesar de considerar, e isso tem que ser justo, que o D'Alessandro é um boêmio, não é de noite e não é cachaceiro. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Isso aí ajuda para ele ir se mantendo e jogando mais. Vai chegar aos 38 anos, vai renovar. Eu não sei quando o contato termina esse ano ou ele que vem. Eu não tenho certeza. Acho que não tem como ver na internet aí, né? O contrato do D'Alessandro... Isso aí é bom ver. Acho que não foi divulgado o contrato do D'Alessandro. Não, até o que tem... Quanto tempo ele renovou com o Inter? Não vê se tem alguma notícia assim. Então eu digo que... Até dezembro de 2019. Oi? Até dezembro de 2019. Até dezembro de 2019. Isso aí foi uma imposição que ele colocou para voltar para o Internacional, com salários orbitantes. Isso aí é... Isso aí não tem clube que resista. O salário dele em torno de 700 mil reais, que é um absurdo. O Internacional não tem política de futebol. Política de futebol. O que precisaria ter é isso aí, o Internacional. E essa dificuldade da direção é essa. Eu até acho que esse ano termina... Tem eleição esse ano, né? É isso que eu ia te perguntar, velho. Esse aí tem eleição. Mas nesse caso, ganha um presidente, vamos dizer, que não seja do grupo do presidente e quiser rescindir esse contrato, tem que pagar uma multa recensória. Tem que pagar a multa recensória, isso é verdade. Quando não vai dar de multa recensória? É, é. Né, Jadson? É. Porque tem o alimento de jogar mais um ano que vem. É. E a gente vê que não tem mais condições de jogar futebol. Não tem condições. Vai ficar um ano inteiro. Isso não quer dizer, isso não quer dizer aquilo que eu havia dito. Isso não quer dizer que ele, durante 90 minutos, numa jogada exponencial, numa jogada individual, isolada, ele pode fazer uma jogada importante, meter a bola na cara do gol pra alguém. Isso aí, ele tem essa capacidade. Ele não tem capacidade, pra não me tornar redundante, ele não tem capacidade de jogar 90 minutos. E em 90 minutos ele prejudica o time. Isso aí, as pessoas que não sabem, as pessoas que não entendem de futebol, acho que não compreendem isso aí. Isso aí é uma realidade. Isso aí prejudica o time. Isso aí deixa o time mal. Porque tu pode ver, quando ele perde a bola pra alguém, ele não corre atrás, ele não disputa. Ele vai ali uma, duas jogadinhas, vai ali, disputa e tal, engana bobo. Aí o sujeito tá lá nas arquibancadas, o sujeito tá lá nas cabines de rádio, o sujeito tá lá junto com a direção, os caras não entendem isso aí. Então, essa é a realidade. Então, fica um jogador jogando como titular, não desempenhando os 90 minutos, por ter sido um grande jogador com a grande capacidade que sempre teve, ele faz, como eu havia dito, ele faz umas jogadas diferenciadas que podem resultar em gols. pode, e às vezes até em vitória. E isso aí não dá pra dizer que não. E se ele tem essa capacidade, porque isso aí ele é craque. Mas com a idade, já tem que chegar e ter uma visão. Vê se num clube como o da Europa, lá do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Barcelona, vê se eles contratam o jogador com 37 anos, vê se eles contratam e deixam o jogador, se o jogador não tiver 90 minutos. Esse rapaz que tá no Grêmio aí, já tão pensando, o próprio Barcelona, que já deu uma entrada pro Grêmio, já deu uma boa entrada, me parece, de 4 milhões. O Arthur já deu pra um sinal, pra garantir ele o ano que vem. Possivelmente, e eu acho que esse dinheiro não volta mais, eu não sei como é que foi a cláusula, como é que foi o contrato elaborado, acho que não volta mais 4 milhões, acho que não, mas foi um sinal que ele deu. O próprio Barcelona, mesmo sendo um jogador jovem, como é, o Barcelona, se ele não for agora chamado pelo Tite, piorou, porque aí agora que o Barcelona vai querer contratar um jogador de seleção. Aliás, o Barcelona e o Real Madrid são times que tem só jogador de seleções de todo do planeta. É, eu falo por José Eveline, porque tem umas cláusulas, o governo ganharia mais dinheiros, né, bônus, se o Rufus... E de uma coisa, Jair, por gentileza, até pra esclarecer o ouvinte, tem como tu vê aí essa questão do dinheiro aí, se o Barcelona deu esse sinal, isso é muito importante, Eveline, até você fez o... Isso aí eu tô falando assim... É um pré-contrato, é um pré-contrato pra garantir a prioridade da conta. Pra garantir a... Se eles não quiserem ficar com o jogador, eu tenho que devolver esse... Isso aí, isso aí, o contrato que deve dizer, isso aí eu não sei. Ah, não deve ter divulgado isso aí, eu acho. Não, não divulga. É que você pode ser um prejuízo pro Grêmio, né? Não, porque eu acho que o Barcelona, 4 milhões pra eles, representa pra nós 10 reais. Essa é a realidade. Pô, o Barcelona perder 4 milhões, isso aí é fichinha. E 4 milhões pro Grêmio é dinheiro, né? E outra coisa, né, o... Paga metade da folha. Mas deu pra mim, Paulo, que o Barcelona, o Grêmio recebeu 16 milhões do Barcelona. Ah, foram 16? É. E mesmo assim, 16 milhões também é fichinha ainda. Eu escutei que eles queriam diminuir o dinheiro, né, no caso, né? O Grêmio existe da compra do Artur, que ele não diminuiu o dinheiro que eles iriam pagar pelo Artur. Ah! Não, isso eu não sei. Bom, e resumo, o que eu quero dizer é que a filosofia, a política de futebol num grande clube planetário, como é o Barcelona, o Barcelona não quer jogador se não for de seleção. É verdade. E não vai querer um jogador que vem de lesão e que está ainda... É certo isso. Ele vem jogando bem até, mas ele já... É o jogador que o Barcelona está medindo esse tempo todo, até pra ver se ele não vai ter uma outra lesão, não sei o quê. Porque se ele vier a ter mais uma, duas lesões até o final do ano, o Barcelona desiste de vez. Tu celebra, Aveline, quando o Damião... O Jardim é mais jovem, acho que não se lembra. Os Avelines se lembra. Quando o Damião estava no auge. Era gol em tudo que era jogo. O time da Alemanha, não me recordo o nome, que ia comprar o Damião. Aí a direção do Nacionais não quis vender. O que aconteceu? Perderam dinheiro. Tanto é que o Damião depois... Que foi uma bomba, né? É, que não era isso. Mas o Santos se arrependeu muito ter comprado o Damião por 45 milhões de reais. 45 milhões de reais foi isso, a grana. Dizem que a maior bomba na história do Santos de todos os anos, de 100 anos, foi ter comprado o Damião. A maior bomba da história. Que eles viram. E o Damião, entre nós aqui. Aliás, entre nós não tem o porquê também entre nós. E de modo geral, pra mim não joga nada. Nunca jogou nada. É o jogador que eventualmente numa jogada faz o gol. É o trovador. Não. E agora esse gol que ele fez contra o Palmeiras. Eu estava lá em São Paulo, no Pacaembu. Eu vi, foi um gol legítimo. Até foi uma jogada de centroavante. Fez o gol. O empate. Mas tu pode ver que em 90 minutos ele não faz uma jogada individual. Ele não é um jogador que ele possa, assim, ele resolver as coisas pro Internacional. Como nós conhecemos, ao longo dos anos, jogadores que decidiam. Grandes atacantes que, às vezes, numa jogada ou outra, decidiam. Por exemplo, eu vou citar um jogador que decidiu muito pro Internacional ao longo dos anos. Rafael Sobbs. Rafael Sobbs é um jogador, um atacante do índice, que muitas e muitas vezes no Internacional, ele, às vezes, numa jogada individual, em jogadas individual, ele fazia dois. Cada partida ele fazia dois gols. Cada partida ele fazia dois, três gols. Porque era um jogador que decidia e fazia. Diferente do Damião. Vê se o Damião faz fila contra um time adversário. Vê se o Damião faz uma jogada individual. Fez na seleção duas, três jogadas que apareceu pro Brasil inteiro. Uma jogada de exibicionismo que ele fez, que chamou a atenção. E os bobos da empresa foram lá e disseram, ah, tá aqui, o melhor centroavante do mundo. Pipoca, esses caras de empresa, muitos deles não entendem pipoca nenhuma de futebol, rapaz. Esses caras não entendem nada, eles pensam que entendem, mas não entendem. Aí dizem bobagem. Damião nunca foi o centroavante. É o centroavante trombador, grandalhão pra área. É o jogador perigoso? É. Mas é o jogador que, durante dez partidas, ele joga uma bem. E de dez partidas, ele faz dois gols. De dez partidas. Ah, esse é o jogador que eu quero pro meu time? Não, eu jamais queria um jogador assim. Eu me lembro, o Avelino. Ou até, não sei se foi pra ti, que eu falei ano passado. Foi aqui mesmo, na W News. Falei contigo que na W News, que eu tô bem aqui. Que o Damião, pra aquele tipo de competição, que era a Série B, uma competição de choque, não tinha, era o centroavante pra aquela competição, que já, com a primeira divisão, o jogador era o centroavante. Eu não tava na redaia, né, Jéssica? Não, não tava. Eu me lembro que é o que eu fazia várias vezes, eu falei várias vezes aqui na W News, e eu digo que o Damião era o centroavante pra Série B, esse tipo de campeonato. Que pra uma Série A não era o centroavante, né? Ah, eu dizia também, muitas vezes a gente conversou no estádio de futebol e dizia, o Damião, eu não quero ele, pro meu time, ser titular do meu time na Série A. Se na Série B ele já é meio tosco, ainda mais na Série A. Não, não tem condições. E esse menino aí, o Luca, aí, tu conhece? Não, 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 não me lembro dele. Também não lembro. Não me lembro, não posso dizer algo, não tenho opinião formada a respeito do Luca, mas ontem eu já perguntei pro Lacerda. O cara Lacerda, ontem eu estive na Rádio Granal. Por sinal, a Rádio Granal é parceira de vocês aqui, né? É, é parceira nossa. Parabéns, a Rádio Granal, juntamente com vocês aí, qualificando aí a audiência dos ouvintes aí. Eu quero dizer, ontem, conversando com o Lacerda, perguntei pro Lacerda se esse rapaz é bom jogador ou não. E o Lacerda disse pra mim, ó, é meia boca. Pô, mais uma meia boca o Internacional vai contratar? Mais uma, reserva, de reserva, só busca reserva. Agora, em relação a esse lateral direito e lateral esquerdo também, que vem pro Internacional, esse aí se tira o chapéu, porque é um jogador qualificado, técnico, joga bem aberto pelos lados, pelo flanco, toca bem a bola, vai ali no fundo com perfeição, tem qualidade. O lado direito do Internacional tá resolvido. E isso aí tá resolvido. E eu vi ele jogar bem pelo lado direito, mas diz que ele joga bem pelo esquerdo também. Nunca vi ele pelo lado esquerdo, nunca vi. Mas pela lateral direita, pela lateral direita, nos Jogos Olímpicos aí, olha, ele desempenhou com uma qualidade assim... Ele jogou ano passado com o Santos contra o Grêmio aqui na arena no jogo? Jogou, parece que fez um gol, inclusive. Isso, eu lembro dele. Parece que fez um gol. Ah, jogou pelo lado esquerdo. Ah, jogou pelo lado esquerdo, é. O Luka, que foi um destaque do Brasileirão em 2017, foi o terceiro goleador do Brasileirão com 24 gols pela Ponte Pedro. 24 gols, é. Ele jogou com o Póquita, né? Isso, com o Póquita. É. O Póquita, ele falou bem disso, rapaz. Agora eu não me lembro. Segundo, não sei se foi tu, Jércio, que me falou. Foi tu que me falou, né? Que o Luka não se deu bem no Corinthians, porque ele queria que ele fizesse a função do Jô, né? Ele não é um... Então, não foi alguém que me falou. Porque esse Luka, ele não é o seu travante fixo na área, ele é o... Ele sai para os lados. Para os lados e ele é o... Menos mal. Isso aí, isso aí, isso aí é importante. Ele não é o fincado. Por isso que ele não deu certo lá no Corinthians. Por isso que ele queria o fincado, que nem o Jô, né? O Jô foi para onde? Para a China, né? Foi para a China. Para a China, isso. E aí o Corinthians queria um substituto para o Jô. Então, o seu trabalho é descentralizado. Que aí o Luka não é essa característica lá com o Corinthians, né? Eu acho que o Internacional não vai realizar, né? A ver ele. Vamos ver. Paulo, voltando a falar do Arthur, eu dei uma pesquisada a mais e num jornal aqui de Porto Alegre, um jornal gaúcho, diz que foi 4 milhões. E no outro jornal que eu pesquisei, diz que foi 16. Então, a gente está aberto, a gente não confirma nada, né? Isso aí é só a direção para confirmar isso aí. A direção, isso aí eu acho que não tem mistério. A direção pode confirmar isso aí. Ou algum de vocês aí, ou repórter, pode chegar para um dia e perguntar. Vem cá, aquele contrato lá. É 4 ou 16 milhões que foi esse adiantamento que foi dado para o Grêmio aí. Que foi uma forma de sinal, né? Digamos assim, né? Isso aí seria importante fazer essa pergunta para o Grêmio. E ele não está na seleção, né? Quem? O Arthur. Não, é possível que seja convocado. Agora, em maio de 16, né? Pelo Tite, parece que é 16. O Tite deve confirmar. Eu estou querendo acreditar que ele não vai ser convocado. Estou querendo acreditar que ele não vai ser convocado, porque essa lesão que ele teve, essa lesão foi um prejuízo, porque ele ficou quase 60 dias, né? 60 dias. E 60 dias para o jogador voltar para jogar, estar nos cascos mesmo, precisa, às vezes, o sujeito tem que estar seis meses. E o único jogo que eu vi ele fazer uma boa jogada foi nesse Grêmio Alves 3x0, né? Depois ele não apareceu muito. E agora a oportunidade que ele teria agora domingo, sábado, que o Grêmio vai jogar contra o Botafogo, parece que o Renato não vai colocar ele no gramado. Não vai colocar em campo. Porque o Renato vão deixar ele na reserva, porque ele tem um jogo contra o Serro Porteio, né? Contra o Serro Porteio, terça-feira, é. Não, vai lá? Vai terça-feira lá? Sim, 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 sim. Nós também estamos com o Senado. Claro, é. E aí, então, esse jogo contra o Botafogo, agora o Grêmio, ele teria uma oportunidade, porque o Tite vai estar presente no estado do Maracanã, sabe? Ele confirmou que estaria nesse jogo aí. E o Renato parece que não coloca o time, quase todo o time do Lá, porque querem preservar o jogo contra o Serro Porteio aqui. Entende? Então, eu não sei. Eu acho que quem, possivelmente, vai ser... Tem dois aí que estão na Berlinda aí, para ser convocados. São dois. É o Jeromel e o goleiro Gróio. Está fazendo um bom trabalho. Os dois. Os dois aí têm a possibilidade. Eu prefiro que seja o Arthur, porque eu fiz uma entrevista com o Tite no Hotel de Ville, até uns seis meses atrás, quando o Tite esteve aqui em Porto Alegre, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá no Hotel de Ville, e foi a minha pauta, basicamente, foi uma entrevista sobre o Arthur. O Arthur estava lesionado naquela época. E eu perguntei para ele se ele tinha chance. E ele disse para mim que ele estava na relação de ser convocado. Estava numa relação de convocação. Mas tinha que confirmar a convocação. Uma relação que tinha não só ele, mas tinha lá 40 jogadores. E eu até havia dito para o Tite, olha, eu acredito que no futebol brasileiro não tenha nenhum jogador que jogue uma partida e erre dois passos numa partida toda. O Arthur é um jogador que numa partida toda, se ele errar dois passos, é muito. Olha só, ele passa 30, 40 passos bons. E se ele errar um ou dois passos, é muito. O índice de aproveitamento do Arthur é altíssimo, chega de 95% a 98%. Pode observar que ele erra muito pouco, quase nada. Há muitos passos no último ano. Hein? É, tu vê só. Tu vê só. Isso aí eu perguntei para o Tite. O Tite realmente confirmou. Ele disse, olha, ele tem essa qualidade. Isso é bom para o jogador que joga numa seleção. Em uma seleção, o sujeito tem que ter um passe bom, né? Um passe que tranquilize o time, um passe certeiro, um passe suave. Isso ele tem. Ele tem um passe muito bom. E jogador com a qualidade dele não pode desprezar. Não pode mesmo, porque olha, é um jogador que não erra passe. E é muito raro para o futebol brasileiro. É muito raro. Ele não erra passe. O percentual de erro dele chega a ser 1,5% e olha lá. 1 ou 2%. Então, se o Tite fizer uma avaliação técnica, apurada nesse sentido, eu acho que ele tem que convocar. Porque ele já agora está bem. Está jogando bem. Mas, possivelmente, não esteja com a sua fórmula física ideal. Isso aí talvez seja preocupante. Em relação também, isso aí serve também para o jogador, para o Neymar. Mas o Neymar é Neymar, né? O Neymar, se fosse um Arthur, um Aveline, ou qualquer outra pessoa, o Lacerdo, ou tu mesmo, Paulo Furtado, ou qualquer um, se fosse um jogador, se não tivesse condições físicas ideais, não é convocado. Se fosse outro, qualquer jogador, já não iria. Ah, mas já estava descartado. Mas o Neymar é o Neymar. O Neymar, ele é diferenciado. Muito diferenciado. Esse é um jogador que, em 90 minutos, ele pode fazer duas, três, quatro jogadas, diferente daquilo que eu estava ali, igualzinho, igual àquilo que eu havia te dito. O jogador que decide. O jogador de frente, que toma posição, tem personalidade, e faz a jogada individual, e vai lá e decide. Não precisa, às vezes, nem de parceiros do próprio time para fazer os gols da vitória. E digo uma coisa, Aveline, já engatando, já que a gente está falando de seleção, a Copa do Mundo, tu vai fazer mais uma cobertura de mais uma Copa do Mundo? O que que tu tem observado, Aveline? Eu até, infelizmente, não tenho conseguido observar, porque eu estou sem... Sem ter visto que eu tenho o conversor digital, eu não estou lá com... Eu vou ver mais pela internet, tanto possível. Fazer uma permuta aí, tem que fazer uma permuta aí, junto com uma empresa aí, botar o... Não, o conversor lá, a Marta Neto. Quais seleções que tu está vendo, Aveline, poderão ameaçar a seleção brasileira na Copa do Mundo? Pois, olha, eu vejo de todas as seleções, e apesar de que eu não acompanhei muitos jogos de outras seleções aí, até por uma questão profissional, de trabalho, tem outras atividades, não acompanhei muitas outras seleções, mas o pouco que eu acompanhei, eu acho que ainda nós temos aí a Alemanha, a Alemanha, indiscutivelmente a Alemanha, a Alemanha com o time reserva nesse jogo amistoso, que foi realizado em Berlim até pouco tempo, contra a seleção brasileira, com o time reserva, faltando cinco, seis jogadores, olha, deu um show de bola. E a Inglaterra não tem uma opinião abalizada para te dizer. Agora, a maior seleção, que me parece que não tem toda aquela estrutura técnica, mas pesa muito a camiseta e a tradição, é a Argentina, que pode fazer o diferencial. Eu entendo que a Argentina e muito mais a Alemanha, e talvez aí a própria Suíça que me informaram, me disseram que a Suíça está com uma seleção, eu cheguei a ver dois jogos da seleção, gostei muito da seleção da Suíça, eles jogam muito em profundidade, eles jogam de uma maneira veloz, de uma maneira eficaz, de muita força, de muita velocidade, e com muita técnica. Eu gostei muito da Suíça. Então, eu vejo assim, a Suíça, a Alemanha e a Argentina, entre aspas, como as três seleções que podem encarar o Brasil. E falo bem da França, eu não cheguei a ver nenhum. A Inglaterra, até eu te perguntei, porque a Inglaterra foi campeã sub-20, não é, mundial, não é? Sub-17. Oi? Sub-17. Sub-17, isso. Obrigado, Jair. E eu gostei do time que eu vi por acaso, essa final da Inglaterra, não me lembro quanto a que seleção foi, acho que até foi um salão, disse que é do cabeleireiro, esse que eu vou, por acaso assisti um pouco do jogo. E me pareceu ser uns meninos muito bons, eles ganharam a seleção, quando eles tiraram a seleção, tiraram a seleção brasileira. É uma seleção muito forte. É, muito forte. E me parece, Eveline, que alguns jogadores que ganharam esse campeonato estão na seleção principal. Mas tu não tem um jogador que faça a diferença, né? Não tem um jogador que eu me lembre que faça a diferença no time, na seleção da França. Diferente de outras seleções, que teve jogadores extraordinários, Platini, e tantos outros jogadores. O Zidane. O Zidane, jogador que fazia a diferença. E jogadores individuais, que às vezes jogavam por três, quatro jogadores. É verdade. E a França me parece que não tem nenhum jogador que faça a diferença. Eu também não tenho. Isso aí tem peso. Diferente da Suíça, que parece que não tem nenhum jogador individual, mas ele joga em bloco. Bloco coletivo é muito forte. Bloco coletivo muito forte, com bola forte, em profundidade técnica, muita força. Isso aí pode fazer a diferença. Tu imagina agora, eu não sei se é o primeiro jogo, o segundo jogo, que o Brasil enfrenta a Suíça, me parece que vai ser em São Petersburgo, acho que é o segundo jogo, eu vou estar presente lá, em São Petersburgo, e esse jogo vai ser um jogo que eu quero assistir, e quero ver a força e o poderio da seleção da Suíça. Eu vi, em dois, três jogos da Suíça, eu, olha, me encantei com a Suíça. Uma pergunta, agora uma pergunta operacional, da tua revista, como é que tu vai fazer uma cobertura, como é que tu faz o teu planejamento, Aveline, porque tu vai para um país, às vezes tu não tem o domínio da língua, não tem o domínio do... Não sei se tu já esteve lá, fora a Copa do Mundo, é a primeira vez que tu vai lá, Aveline. A Rússia? É. É a primeira vez. É a primeira vez. E como é que tu monta assim a tua logística, Aveline? Olha, a logística, ela é um pouco, ela, de uma certa forma, ela tem um problema. O problema começa com a língua, né? Com a língua, porque tu vai para um país em que tu não domina o russo, em princípio, tu tem uma dificuldade, sim, terrível de comunicação, né? O inglês ainda eu quebro galho, em algumas palavras, eu não falo fluentemente inglês, mas o... A prioridade, a prioridade, o básico do básico, eu quebro galho e me saio relativamente bem. Mas hoje nós temos a grata felicidade de inserir dentro dessa logística a facilidade do Google, do tradutor. Então tu pergunta lá, onde é que fica a farmácia mais próxima? Aí tu coloca ali no Google, onde fica ali, coloca em português e traduz em russo. Aí tu apresenta, tu coloca o celular no ouvido da pessoa ou pede para aquela pessoa ler aquela pergunta que eu fiz. Então o próprio Google vai te responder. A pessoa vai ali, escreve ou fala, fala e eu traduzo, tu vou conseguir traduzir também. E aí tu tem aquela... essa possibilidade. Hoje, nos dias de hoje, tu vai para a China, tu traduz em mandarim, tu fala em mandarim. Tu vai em russo, tu vai acabar falando em russo. E vai falar, não, entre aspas, tu vai entender. Porque essa facilidade do Google hoje, dessa modernidade tecnológica, isso hoje não tem quem possa dizer assim, eu me perdi. Não se perde mais. Hoje em dia, não se perde mais com essa facilidade de comunicação para não me tornar redundante, tecnológica, não tem como se perder. Tu quer saber onde é que fica uma farmácia, onde é que vai pegar o trem que vai para o museu de, o museu de, digamos lá, do Lênin. Onde é que fica o, onde fica lá, onde fica o Kremlin? Aí tu põe ali no, onde fica o Kremlin? Na Praça Vermelha e tal. Eu vou dizer, olha, está ali, tu coloca ali no Google, o tradutor te diz, não tem como, essa logística hoje, se não tivesse essa facilidade do Google, aí a logística seria terrível. Porque o russo, de modo geral, o russo, de modo geral, 97%, 95% do russo não fala inglês. Até porque existe essa histórica relação dos russos com os americanos, com os ingleses, politicamente falando. Guerra Fria. Guerra Fria. Nunca, sempre detestaram os americanos, os russos, sempre detestaram os ingleses. Entende? Então, essa relação, hoje os jovens russos, os meninos, jovens, os adolescentes, alguns deles estão lento e gradativamente falando. Eu tive, agora eu tive há pouco tempo, o Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, em Moscou, foi fazer lá um, foi participar lá do, da, de uma cobertura dos jogos, agora da Seleção Brasileira, depois foi para a Alemanha, ele esteve lá e depois voltou e eu me contei com ele, falei com ele e perguntei para ele como é que é essa relação, ele disse, olha, a velhina é fácil hoje, de passagem, era a minha preocupação, era essa, eu disse, pô, mas eu vou ter que gastar uma fortuna, porque as passagens lá é tipo, sai de Moscou, vai para São Petersburgo, a passagem mais barata, ela é, isso aí é de 180 reais, mais 180 de volta, depois tu tem que ir a Rostovsk, depois tu tem que ir a Samar, depois ir a Kazan, e assim tu vai naqueles países, aquelas cidades, tu vai ter custo, e aí quando eu fui, eu tive a informação de que os jornalistas da imprensa, da imprensa, da imprensa internacional, vão, queriam receber, isso aí para mim já, me deixou à vontade, pelo menos, custo de passagem eu não vou ter, que é uma grande, que é uma grande notícia, né, tu vai para a Copa do Mundo, para os lugares todos aí, maravilhosos, e o mais importante, que eu fiquei sabendo, e entrei no Google, e a minha mulher, a Sandra Salomão, ela fez uma, buscou e fez, ela faz toda a logística para mim, nessas minhas viagens internacionais, ela, ela me mostrou, os, os, os trens, os trens, os metrô, todos eles com cama, tu vê só a modernidade, que tem os trens, os metrô, que tu anda na, 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 em toda a Rússia, de, 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 com camas boas, boas, com restaurante, com, 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 bares, tu vê a modernidade de um país, que ficou 80 anos no regime comunista, e o que ele produziu para o país, da grandiosidade que hoje é, é a Rússia, antiga União Soviética, a grandiosidade de potência econômica, que é, esse país hoje chamado Rússia. Vamos para o intervalinho de dois minutinhos, já voltamos com o José Avenida Neto, a gente vê como o nosso país está atrasado. Tu vê só o país? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIGADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu acho que todas as festividades Todos os encontros Que a CIG Realiza Para o em prol dos associados Nós temos que estar presente Participar E é uma obrigação nossa E me parece que o Alex Mageto Está fazendo uma boa administração É o que me importa O que me importa É a CIG fazer uma boa administração Para nós É verdade Fazendo isso, eu já estou realizado. Você já faz muito tempo, eu, dessa parte, antes de conhecer o Amigo, eu já era um consumidor da revista Arturo. Um leitor. Um leitor. É, lia bastante ali nos anos 80. Inclusive, devo ter aquelas edições antigas dos anos 80. Eu tenho a impressão que eu tenho algumas. O tempo do Maurício jogava no Grêmio. Eu tenho algumas... Foi capa da revista, Maurício. É, e chegava muito numa banca lá, lá em Vacaria, eu comprava a revista Arturo. E qual é o segredo, Aveline, de muitos anos em circulação? Porque é difícil. Hoje a gente sabe que no nosso meio jornalístico, está muito difícil as questões das publicidades. Também nessa crise que a gente vive hoje. E pode rejeitar a chamada. É que o pessoal me liga na hora que eu estou. É que eu estou no meu telefone. Pode entrar, vontade. A dona Lu. A dona Lu. Ah, tá, isso. Não, é comunicando que as meninas da Aveline querem conversar com o José Aveline Neto. Perfeito. É assim, é o segredo do Aveline. De todo esse tempo no mercado. O segredo, antes de mais nada, o segredo forte é muito trabalho. O segredo é o trabalho, muito trabalho, muita dedicação. Mas só o trabalho, às vezes, muitas vezes, toda dedicação, às vezes, muitas vezes não é o suficiente. Porque muitas vezes as pessoas trabalham, 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 trabalham e não tem o retorno suficiente para sobreviver, muitas vezes, até com dignidade. Então, é trabalho, trabalho e tem que ter um pouco de sorte também. Olha, o segredo, independente do trabalho e muita dedicação, foi a felicidade de contar, ao longo dos anos, com todo o apoio e prestígio de toda a imprensa do Rio Grande do Sul e do Brasil. Olha, eu estive agora, para ter uma ideia, eu havia dito para ti, que eu estive agora no jogo do Internacional contra o Palmeiras, lá no estádio de Pacaembu. Porque, na verdade, eu fui para esse jogo porque eu queria conhecer o novo estádio do Parque Antártica. Eu queria conhecer o novo estádio, que eu não conheço. Eu conheço todos os estádios do Brasil inteiro, menos o estádio do Parque Antártica. Esse novo estádio que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. E aí saí sexta-feira, da semana passada, para São Paulo, com o intuito, com o objetivo de ir lá. Conheci esse novo estádio e, por acaso, fui informado que esse jogo não seria realizado no Parque Antártica. Ah, teve um show lá, né? Teve um show lá e foi transferido para o Pacaembu. Pô, mas eu sou azarado. Desde o ano passado, eu estou para ir para lá e tal. Bom, vou ter que assistir algum jogo do Grêmio esse ano lá. Lá na Arena Aliança Parque, né? E esse chute é todo o gramado, né? A Verídeo não estava aqui no jogo com o Grêmio e Atlético-Paris. Estava lá em São Paulo. Aí estava eu e o Carlos Henrique lá. É um bom jogo que surpreendia com o time do Atlético-Paris. Eu cheguei, inclusive, a pensar, eu vi tanta informação boa de que foi zero a zero, mas foi um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Tecnicamente, é? É, tecnicamente. E por que não saiu o gol? O que faltou? Faltou alguém finalizar e eu não acompanhei? É, o Grêmio perdeu alguns gols e o Atlético também perdeu alguns gols. Porque sai muito, né? Ele compõe, tipo, um Líbero. Um Líbero, um jogo muito interessante do Atlético-Paris, semelhante ao do Grêmio. Foi um jogo muito igual, bom jogo. Eu fiquei muito sorrido, esse time do Atlético-Paris vai incomodar. O Campeonato Brasileiro não diz. Mas será que o Campeonato Brasileiro é uma competição longa e, às vezes, um clube precisa de uma competição dessa? Eu acho que o único clube que tem elenco, acho que é o Grêmio. Mas o Grêmio parece, baseado em algumas informações dos colegas da grande imprensa aí, o Grêmio não tem elenco. O Grêmio não, melhor, o Grêmio não tem um elenco. O Grêmio não tem elenco. Eu acho que o Grêmio tem elenco, sim. Eu acho que o Grêmio chega lá, porque o Grêmio pode desempenhar isso aí bem. Avelino, infelizmente, já... Mas não falamos muito da revista, né? Para finalizar, a revista... 35 anos de revista, que completa agora nesse mês de maio, a revista Gol, que é uma publicação nossa, gaúcha, tradicional. E é uma publicação que eu só tenho essa revista ao longo desses 35 anos, graças à minha dedicação, meu trabalho. E posso dizer assim, com galhardinho, com felicidade, graças a toda a imprensa gaúcha brasileira, que sempre me deu a oportunidade de me propagar e divulgar a revista Gol ao longo desses anos todos. Hoje é a revista mais antiga do Brasil. Para finalizar, falando de que eu estava falando em São Paulo lá, lá em São Paulo agora, quando eu fui ver esse jogo, lá na cabine de imprensa, falando com o pessoal, eu tive a oportunidade de ser entrevistado pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Ora, a Rádio Globo do Rio de Janeiro me entrevistando sobre a revista, só para falar sobre um pouco da revista. Isso, para mim, é uma alegria, porque a revista é valorizada até pela imprensa do Eixo Rio de São Paulo, de todo o Brasil. Quer dizer, isso, para mim, é um momento de orgulho, de satisfação, de ter a revista ao longo desses anos, graças à imprensa que sempre precisou de uma publicação independente, sem nenhum grupo financeiro por trás. Sempre sozinha, numa luta dedicada sempre ao esporte do Rio Grande do Sul e dedicada especialmente aos eleitores de nossa terra. Então, tá, pessoal, eu agradeço ao José Averine Neto, da revista Globo, que esteve aqui conosco, porque tem que ser um pouco mais cedo, porque tem que buscar o seu filho. Um bom feriado para vocês, porque nós vamos voltar só a partir de quarta-feira, do lado. Então, a gente está nos despedindo aqui até quarta-feira que vem. Um beijo no coração de Deus e até a Márcia.